Aqui é uma mistura que nem sempre dá certo com o estudo, pelo menos não dava. Agora dá, sendo uma mistura orientada, né, trabalhada com eles desde o início, qual o objetivo, um objetivo definido, dá certo sim, muito certo. O projeto começou esse ano na Escola Municipal Pedro Gomes de Menezes, na Vila Regina, em Goiânia. A coordenadora conta que antes de decidir se juntar ao que era inimigo, era uma batalha. Mas agora, a paz foi selada. Podemos usar em todas as matérias. O professor de matemática, ele tem uma página, né, no Face, onde ele posta os vídeos, que é feito na própria sala de aula, com os próprios alunos. A professora de história, com as suas pesquisas, geografia, até mesmo com as pesquisas, mapas, desenhos, mapas. A professora de artes, ela está trabalhando grafite, né, a professora de português, ela está trabalhando também textos e tem a biblioteca virtual. Mas, vem cá, não dá nem uma vontade de cair em tentação e dar uma olhadinha rápida na rede social? Não, dá não, porque você tem muito tempo em casa, né, então, em casa é lugar de fazer uma coisa, agora na escola é lugar de estudar. Para o projeto funcionar, o Wi-Fi, que faz parte do programa Escola Conectada, foi liberado. Só no recreio que não. E aí, dá-lhe atividade para os alunos não se desviarem do propósito. No recreio também, eles têm muitas atividades. Eles têm o pingue-pongue, basquete, futebol. Eles têm a parte que eles gostam de ouvir música, né, música bem selecionada. Eles têm o parquinho. Olha aí a aula do professor de matemática, direto do YouTube. Compara-se a equação do primeiro grau como se fosse uma balança. É uma forma muito divertida, muito atrativa e a gente acaba se divertindo também. Na maioria das escolas, e nessa aqui, não era diferente. Quando um grupinho assim se reunia, olhando no celular, tinha rede social, tinha aplicativo de mensagem, mas nada, vamos dizer assim, de muito útil. Mas desde que o aparelho foi liberado aqui nessa escola, o celular de bandido passou a ser mocinho. Tanto é que já tiveram ideias para utilizá-lo em favor das outras pessoas. Júlia, que ideia que vocês tiveram? De fazer um aplicativo para recadar dinheiro, para a gente poder levar para instituições de caridade. E aí já tem até tempo para esse aplicativo sair, para quando é? Sim, até o fim do ano. Veja mais um benefício. Aluno ensinando, professor. Claro, todo mundo nessa idade é íntimo da tecnologia. Quando eles precisam, a gente vai lá, ajuda e explica, para depois eles estarem fazendo sozinhos. Nós que estamos aprendendo com eles. Porque o que foi difícil mesmo, alguns professores falam assim, ah, eu não sei usar, eu não sei mexer. Então, nós vamos ter que aprender muita coisa com os nossos alunos.